Canta, canta, sábia, na laranjeira do meu quintal, canta, sábia, eu também quero cantar. Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte, todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde. Apresentação, Vera Lucena. Coep com você. Boa tarde, está começando agora o nosso programa Coep com você e com ele, e com ele. Esse programa tem muitas novidades, amigo, é claro. Então vamos ao cardápio de hoje? Vamos lá. Fica atenta. Data de hoje, fatos importantes da história, Coep informa, poesias de Marieta, recados do doutor Luiz, um recado da exposição de joias que vai ter. Fica atento, hein? Tem também, preciso falar sobre o Robertão, o nosso grande artista plástico, o artista das máscaras. Isso. Temos também um depoimento de Mariângela a respeito da Rádio Novela. Você vai ouvir. Está com saudade da Mariângela? Eu também estou. Pois então, ela vai falar sobre a sua participação na Rádio Novela. E, finalmente, reflexões do Tadeu. No meio disso, vai pintar um outro recado também muito interessante. Fique atento. Olha, pega a caneta, pega o papel, porque é legal você poder anotar. Ah, e se por acaso você perder, com um pouco de paciência, o Edivaldo vai colocar no YouTube o programa de hoje. Tá? Então, se por acaso você perdeu programas passados, é só colocar lá a COEP com você no YouTube, que aí você vai ter vários programas, desde que teve a pandemia, desde o início da pandemia. Até agora, nós temos todos os nossos programas já no YouTube. Tá certo? Então, vamos lá. Começando o nosso programa. Alegria! Boa tarde, Tadeu. Nossa, sei que você tem muitas novidades para nos contar a respeito da COEP. Vamos ficar ligada nessas informações que o Tadeu vai dar para a gente. Boa tarde, Vera. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, dona Marieta. E boa tarde aos nossos ouvintes do programa COEP com você. Eu estou aqui para trazer as novidades da COEP. Esse final de semana teve muita coisa acontecendo na COEP. Uma delas foi o IPAD, que é o segundo encontro de Maracatu no Cerrado, que teve uma programação bem rica, bem diversa. E eu também quero aproveitar esse espaço para agradecer a secretária de turismo, Vanessa Leal, que possibilitou a alimentação para os nossos convidados por meio de cortesia com restaurantes, como o Bar Desartes, a Cloque Churrascaria e o Boteco do Chaguinha. Agradecemos demais a esses donos desses estabelecimentos por entenderem a importância de apoiar a cultura, e principalmente a cultura negra. E também a gente aproveita aqui para agradecer os nossos vizinhos da COEP que entendem quando a gente tem uma programação diversificada e que às vezes acaba incomodando, a gente sabe, mas é muito importante para a gente valorizar a cultura, as culturas dos povos negros. Essa semana foi também o dia da consciência negra e teve uma programação tanto no Coreto quanto no Cine Pirineus do Negritude Temos Consciência e a COEP esteve junto participando, dando apoio a essa iniciativa da Gil Tobias, que promoveu algumas discussões importantes sobre a importância da cultura negra e das suas manifestações. Foi muito bacana essa possibilidade, esse que é um evento que a Gil já organiza há vários anos. E também lembrar que na segunda-feira agora teve feirança, uma feirança com a temática negra também. E a gente teve comidas deliciosas da Samara Dória, comida afro-brasileira, quem foi teve a oportunidade de conhecer. E também tivemos alguns convidados, como o Alex Bottega, com o Samba de Roda e Capoeira Angola. Pudemos conhecer os jovens que estão envolvidos na Capoeira Angola, na atividade que acontece na COEP. O Mestre Vermelho também estava lá presente. Tivemos Gil Tobias com o Jongo e a Adelina Benedita com o Bloco Alafiá e Rainhas Coroadas. Foi o momento de celebrar essa diversidade cultural e essa riqueza dos povos negros. E finalizamos com o Maracatuba aqui de Rocha e a presença da Raidantas, do Rummenig Dantas e do Léo Testinha, que fizeram parte do segundo IPAD e que também participaram da nossa feirança. A gente agradece demais por isso que vocês deram aos nossos visitantes e aos moradores da nossa cidade. E também quero informar para vocês que a Brigada de Pirinópolis recebeu uma confraternização, foi convidada pela Cachoeira dos Dragões. Mais um dia na natureza com a gavião-fumaça quase completa em território de dragões. Na terça-feira foi dia de comemorar mais uma vez o encerramento da temporada de fogo 2022. E tivemos a grata homenagem dos monges e do mosteiro como um todo. A nossa equipe e a todos que combateram fogo na região nos anos 2021 e 2022. Mais uma vez na natureza podendo usufruir do que ela tem de mais rico, conexão e limpeza. Agradecemos vocês em nome de todos os brigadistas. Foi incrível, cantem com a gente. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Brigada, gavião-fumaça. Também é resistência. E além disso, lembrar que essa temporada, apesar dela ter sido finalizada, a gente permanece atentos e com ações de regeneração. Então, foi muito importante essa atividade lá na Cachoeira dos Dragões. A gente aproveita para agradecer o Luiz Trier e o João Zeny, que organizaram tudo e nos receberam com o maior carinho, passando a mensagem de agradecimento por estarmos, assim como eles, cuidando da natureza. Então, essa daí foi mais uma ação. E para finalizar, também, no meu caso fui eu. Eu participei ontem do sexto encontro de educação ambiental do Ibama, aonde eu fui lá representando a Rede de Educação e Informação Ambiental de Goiás, mas também representando a COEP, onde eu pude levar um pouco do nosso trabalho, inclusive de mostrar a importância das ações do Ibama em prol do Cerrado e como que as políticas públicas afetam no território, no caso, o nosso território aqui de Pirinópolis. Então, é isso. A COEP continua ligada nos assuntos que envolvem a nossa cidade e a gente continua promovendo ações em prol do nosso meio ambiente, em prol da nossa cultura e também da nossa memória. Continue ligado no programa COEP com você. Viagem do Tempo Fatos Importantes do Dia de Hoje Hoje, dia 24 de novembro de 2022, vamos saber o que aconteceu no dia 24 de novembro de 1908. Nasce na Argentina a atriz e cantora Liberda Lamarck, que será conhecida como La Dama del Tango. Em sua carreira, participará de mais de 40 filmes e gravará 250 discos. Eita menina, gravou bastante, hein? Também no dia 24 de novembro de 1961, acontece a greve no Rio de Radialistas do setor público e privado. Queriam e obtiveram 40% de aumento. É, as greves são necessárias também, né? Também no dia 24 de novembro de 1980, teve uma greve de 7 mil trabalhadores nas obras da construção da usina de Tubatão, aliás, Tubarão, no Espírito Santo. Também no dia 24 de novembro de 1987, houve uma manifestação popular. Vai a Sarney em Belém! No grito de Fora Sarney! A repressão prende 17. E, para finalizar, no dia 24 de novembro de 2011, neste mês, é lançado o livro Ana, a Guerrilheira. É uma biografia de Lúcia Topolansky, que fez parte do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, MLN-T, onde conheceu seu companheiro Pepe Modica. Entrou para a clandestinidade e ficou 13 anos na prisão, tempo em que sofreu diversas torturas. Ai, que coisa triste a gente falar disso. É muito triste. Mas, vamos falar de alegria? Tivemos aniversários importantes. Rossana Maduenho. Rossana fez aniversário no dia 17. Parabéns, Rossana. Ah! Tanto tempo depois, né? Pois é, mas é isso aí. Nunca é tarde para se festejar, para se comemorar a vida. Né não? Então, vamos continuar o nosso programa Coep com você, cheio de novidade. Depois de tanto falar, estou querendo ouvir uma música com Martinália. Que tal ouvirmos Cabide? Vamos ouvir? Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que vi, só vou aprontar. É que eu ando direitinho, assim bem miúdinho, você não sabe acompanhar. Vou arrancar sua fara e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude que vai encarar. Se eu sumir dos lugares, se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. Se me virem sambando até de madrugada, se você for até lá. É que eu ando direitinho, assim bem miúdinho, você não sabe acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude que vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem, quero ver chegar junto pra me juntar. Se fazer sentir mais livre, vai me acertar, o corpo e a alma me fazendo suar. Quero beijos sem prégua, quero sete mil éguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude que vai me encarar. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico, e que só vou aprontar. É que eu ando direitinho, assim bem miúdinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude que vai encarar. Quero ver se você tem atitude que vai encarar. Quero ver se você tem atitude que vai encarar. Acabamos de ouvir com Martinália a música Cabide, e ofereço a você que está nos ouvindo. Com sua autêntica arte, receitas culinárias e poesia, dona Marieta de Souza, alegrando o seu dia. Boa tarde, Marieta. Estou sabendo que você é sempre presente nas comemorações, e eu quero aproveitar também, porque você é uma pessoa da Academia Pirinopolinas de Arte, Música e Letras, a PLAN. E quero também parabenizar as pessoas que foram, vamos dizer assim, tronadas, para entrar na Academia Séfora, Ona e Carla. Três pessoas importantes da nossa cidade agora têm uma cadeira na APLAN. Parabéns para vocês que tiveram essa oportunidade de se imortalizar. Que chique, maravilha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Minha Ponte, boa tarde a todos os turistas que visitam a nossa cidade, boa tarde Vera Lucena, Tadeu, Dr. Luiz, e todos que fazem parte da nossa sala da Rádio. Eu vou declamar um poema, oferecido para todas as pessoas que gostam de ouvir poema, um dia eu estava numa reunião, numa festa, e decramei. Aí veio um rapaz e perguntou, da Marieta, para que serve o poema? Até hoje eu não sei, eu acho que essas palavras, pouco importam para muitas pessoas. Falei, tudo bem, meu filho, isso não importa para você, mas importa para alguém. A poesia. Aí expliquei para ele, a poesia é um canto de sentimento, e o canto é poesias em palavras. Poesia é emoção em palavras. Imagina o mundo sem poesias? Seria triste, sem graça, e como seriam as melodias? Sem enredo, triste, sem alegria. A importância da poesia, nas orações, nas decremações de um amor, declaração de uma amizade, nos matrimônios e no nascimento de uma criança e nos aniversários, na abertura de uma cerimônia e até mesmo em um veloro. A poesia é importante e nos embala com encantamento. Deus dê saúde e muita luz aos poetas. Sem eles não existirão as provas e os versos. Como é importante descobrir as belezas ocultas. A poesia é sentir paz no interior, é ser um constante semeador, é como a luz do sol que irradia energia, que aquece e contagia. É jornada de emoção e de paz e de amor. Obrigada, meu Deus, por existir os poetas e os escritores. Então, isso que eu expliquei para ele, né? Eu vou declamar mais um poema sobre o João de Barro. A casa de João de Barro. João de Barro, ele é pedreiro da floresta. Ele para construir a sua casa. Não precisa nem de cimento e nem de servente. Ele mesmo constrói o seu próprio apartamento. Que beleza, que harmonia. João de Barro constrói a sua casa com alegria. João de Barro é inteligente. Podemos chamá-lo de doutor também. Porque ele mesmo faz a planta da sua casa. Ele é um excelente engenheiro também. A casa de João de Barro é pequena e simples, singela. Ela só tem uma porta, mas não tem janela. A casa dele não tem prego, nem telha e nem madeira, mas também não tem goteira. João de Barro é zeloso, mas ele é ciumento também. Se a Joaninha lhe trair, ele nunca mais quer bem. Ah, se todos os homens fossem como o João de Barro, e todas as mulheres fossem como a Joaninha, nem briga e nem separação não tinha. Há uma grande diferença entre o homem e o João de Barro. O homem, quando sente-se traído e desprezado, ele abre a porta da sua casa e manda a sua ingrata embora. E o João de Barro, quando ele sente-se traído, ele manda a Joaninha entrar pela porta dentro e fecha a amada presa para o resto da vida. Ele mesmo faz o seu descrito e sua separação. O que o João de Barro não aceita é traição. Até os passos não gostam de traição. Traição é ruim mesmo. Mas tudo isso existe. Boa tarde para todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Depois de Poesia de Marieta, chegou a hora de a gente escutar uma outra pessoa também, que para mim e para todos que a amam, ela é imortal, que é Elza Soares. E vamos escutar a música O Que Se Cala. O Que Se Cala Olhe dentro dos meus olhos, olhe bem pra minha cara, você vê que eu vi de muito, você pensa que eu nem vi nada. Olhe bem pra essa curva do meu riso raso e roto, Veja essa boca muda, disfarçando o desgosto. A vida tem sido água, fazendo o caminho de fios, se abrindo em veios de vales, na pele feita de rio. A vida tem sido água, fazendo o caminho de fios, se abrindo em veios de vales, na pele feita de rio. Contempli o desenho fundo, dessas minhas jovens rugas, Conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas. Observe a paz e turba, o olhar tentado e atento, E essas são marcas externas, imaginais de rio. A vida tem sido água, fazendo o caminho de fios, Se abrindo em veios de vales, na pele feita de rio. A vida tem sido água, fazendo o caminho de fios, Se abrindo em veios de rio. Se abrindo em veios de vales, na pele feita de rio. Acabamos de ouvir com Elsa Soares a música O Que Se Cala. Alô, alô, responde doutor, responde. Conversa com doutor Luiz, trazendo dicas sobre saúde para você e sua família. Finalmente, chegou a hora da gente ouvir doutor Luiz falar sobre saúde. E aí, do que será que ele vai falar? Vamos chamá-lo? Doutor Luiz, vem cá, vem dizer o que é que você vai falar hoje. Qual é o tema de hoje? Boa tarde, Vera, Dona Marieta, Tadeu, ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte. Hoje nós vamos falar de outro óleo essencial, Que é o óleo essencial de Melissa Officinalis, Que é a erva cidreira. Ela é da família da Lamicácia, que é a mesma da Hortelã. E o óleo, ele é extraído por destilação a vapor das folhas e flores. É uma planta medicinal nativa da região Mediterrâneo Oriental e Ásia Ocidental. Ela tem sido usada há muito tempo, desde a antiguidade, com suas propriedades terapêuticas. Na verdade, a gente tem três tipos de erva cidreira. Um é a Melissa Officinalis, que é chamada também de erva cidreira verdadeira. Ela que é usada na produção desse óleo essencial. Essa é uma planta rasteira, ela é semelhante à Hortelã. As folhas são parecidas e também é rasteira, sim. Tem um sabor refrescante e muito conhecido pela ação sedativa. A outra espécie é a Lípia alba. A Lípia alba é chamada também de cidreira brasileira. Ela é encontrada na América do Sul. As suas folhas são pequenas e peludas. E as flores são arrocheadas. E ela já cresce mais, ela é quase que um arbusto. É a que nós temos aqui em casa, né? É a que tem aqui em casa. É a que é mais encontrada, eu acho, aqui em Goiás. E seu chá é muito utilizado para problemas digestivos e também tem efeito calmante. A terceira é Simpopogon citratus, que vem a ser o capim santo, capim cidreira, capim cheiroso. Também bem conhecido. Também bem conhecido aqui. Mas ela é originária das Índias. Tem as folhas compridas e estreitas e tem o cheiro forte de limão. Seu chá também tem propriedades sedativas, diuréticas, espectorantes e alivia problemas digestivos. Ah, vem cá. Será que essa primeira que você falou seria também a malva? Não. Porque é parecida, né? Cortelã, do mesmo tipo. É. Não, mas a malva já é outra. Já é diferente. É, quer dizer, é outra coisa. Porque ela é parecida. É, pois é. Porque falou rasteira, né? E ela lembra muito a hortelã. É. Mas é outro. Uhum. O óleo, ele tem sido utilizado para tratar uma série de problemas de saúde. O óleo essencial, né? Insônia, ansiedade, enxaquecas, hipertensão, diabetes, herpes, demências, problemas digestivos. Principalmente sobre a forma de chá. Certo. Ela pode ser usada topicamente, né? Internamente ou difundida na casa, né? Então, igual eu falei, os benefícios delas são... Elas podem melhorar os sintomas da doença de Alzheimer. Oh, que legal. É, aquela agitação, que as pessoas com alterações cognitivas, né? Já com uma demência, né? Que ficam repetindo coisas sem conseguir ter uma atividade do dia a dia. Certo. Tem uma ação também anti-inflamatória, né? Que pode ser usada topicamente, né? Uso tópico para reduzir inchaços inflamatórios de batidas, né? Também infecções bacterianas, ela vai ajudar. Tem efeitos antidiabéticos também. Oh, que bom. Deixa ser um agente hipoglicemiante. Promove a saúde da pele, né? Tratamento de eczemas, acne, feridas menores, né? Apilação também antibacteriana, né? Ajuda a cicatrizar também. Outra coisa que ela pode ser usada é no herpes, né? Herpes labial, né? O uso tópico também no herpes labial. Tem sido estudado, né? O potencial agente antitumoral, né? Contra os tumores. E aumenta o humor, né? Ajuda o combate à depressão, né? Pelas propriedades antidepressivas, hipnóticas, né? De induzir o sono. E sedativas, de acalmar, né? Igual falei, pode ajudar também a reduzir a pressão alta. Chegando a funcionar até como antiarrítmico, né? Melhorando o ritmo dos batimentos cardíacos. Interessante. Achava que ela também era digestiva. Também é digestiva. Ela... Principalmente na forma de... De chá, né? De chá, né? Mas ela pode ser usada também. O óleo, né? Umas duas, três gotinhas e um pouco de água. E pode ser tomado também. Pra digestão. Pra digestão. Uhum. Digestão em geral, né? Náuseas, gases, né? Sei. E ajuda a diminuir os níveis de triglicérides. Né? Que são as gorduras. Uhum. Aliviando também sintomas da TPM. Bom demais. Então, igual a gente falou, né? Ela pode ser usada na pele, internamente, né? Ou no ar, né? E aquelas maneiras de usar os óleos, né? Que é inalação. Que é de difusores, né? Aromatizador, né? Que é o difusor. No incenso, né? Evaporação, incenso, spray, vaporização, massagens, banhos, né? Ótimo. E ela tem a contraindicação de disposição ao sol, né? Principalmente no uso tópico. É, porque pode levar a queimadura, né? Igual a gente falou do limão, né? Que são substâncias semelhantes que devem ter tanto no limão quanto, né? Na erva cidreira, que pode levar a queimação na exposição ao sol. Sabia não. É. E como os outros também, né? Deve ser evitado em crianças, gestantes, lactantes. É mesmo? É. Olha. Todos esses óleos essenciais, né? Eles já são fortes. Então, sempre, se estiver grávida ou amamentando, né? Em crianças também, é sempre bom consultar o médico pra ver se tem algum problema. Mas isso você tá falando enquanto óleo, mas enquanto chá tudo bem? Enquanto chá já é mais, já tem um efeito menor, né? Já pode ser usado mais. Mas... Entendi. Pois é. Então, abrangemos tudo sobre esse óleo, esse... Óleo, é. Óleo essencial, né? Da erva cidreira, né? Ou melissa. Oficinalis. Tá certo. Que é muito usado, né? Popularmente. É comum, né? Principalmente pra digestão, né? E pra... Como calmante, né? Efeito sedativo. Ajudar no sono, né? Acalmar. Eu gosto. Gosto muito. E tem um sabor gostoso também, né? Tem. Cheiro também, né? Cheiro também. Maravilha. Então, é isso. Saboroso. Então, vamos passar agora pro doutor DJ? Vamos. E agora, o que é que o doutor DJ fala? Ué, então, como a gente tem... Tá aí no mês da consciência negra, né? Eu vou trazer aqui o samba enredo da Mangueira do ano que vem. Olha! É. Olha, já estamos lançando aqui o samba do ano que vem da Mangueira. Os autores Lequinho e mais uns quatro. É? É. O samba, o tema é As Áfricas que a Bahia Canta. Hum. Hum. E a gente vai ouvir com Margarete Menezes. Olha, grande cantora. Grande cantora. Grande cantora. E que também vai estar cantando lá, né? Como cantora lá da... Aqueles cantores lá que cantam na hora do desfile, ela vai fazer parte, né? Também. É, né? É. Incrível. Eu vi uma reportagem sobre isso. Puxador de samba. Puxadora de samba. Exatamente. Vai cantar junto lá. Vai. Maravilha. Que é uma coisa pouco comum entre as mulheres, né? São poucas, poucas. Já teve algumas, mas são poucas realmente. São poucas. E a voz verona dela, né? Nossa. Ela tem uma voz muito potente, né? Tem, exatamente. Então, vamos ouvir. Como é que é o nome mesmo da música? As Áfricas que a Bahia Canta. Então, vamos lá ouvir. Lançamento, gente. Fica ligado. Mangueira. Toda mulher é flecha da evolução. Que Exu abra nossos caminhos e passa do quilombo verde e rosa o palácio de toda rainha preta. Mangueira, onde o rio é mais baiano. Eba. Hey, oh, yeah. Hey, oh, yeah. Hey, oh, yeah, oh, yeah, oh. Hey, Matamba, dona da minha nação. Filha do amanhecer, carregada no DT. Sou eu a flecha da evolução, sou eu mangueiro a flecha da evolução Levo a cor, meu índio é o tambor, que tremeu o salvador Bahia, africais que recriei, resistir é lei, arte é rebeldia Voada pelos bucubins, do quilombas embaixadas Com cansa de chequeiras, mudei o meu país Pelos som dos atabaques, canta meu país Traz o padre de chu, pra mamãe Oxum, toca o Ijecha Voada pelos apochés, voz dos candomblés, tirei de Orixá Traz o padre de chu, pra mamãe Oxum, toca o Ijecha Voada pelos apochés, voz dos candomblés, tirei de Orixá Deusa do Ileaê, do Gueto Meu cabelo, pleque negão, coroa de preto Não foi em vão a luta de cabentê, sonho padauê, revolução te dá Canta-se de Olomu, poder baleiro, filhos gigantes e paz de Puxalá Quando a alegria invade o pelo, é carnaval na pele o swing da cor O meu timbal é força e poder, por cada mulher de areirei É saudade do brilho, canjereu Epá, rei, óia, epá, rei, manhinha Quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha Epá, rei, óia, epá, rei, manhinha Quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha O samba foi morar, onde o rio é mais baiano O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Grande música, adorei, adorei, adorei Então vamos lá, agora está na hora de a gente se despedir Então, um bom fim de tarde, um bom fim de dia para todos Uma semana também repleta de saúde e paz para todos E zumbi vive E zumbi vive Tandara também É isso aí, gratidão, doutor Luiz Hum, você pensou que não ia ter quadro negritude Está errado, meu amigo, está errado, minha amiga Tem quadro negritude mesmo Eu não falei lá no cardápio Mas o quadro negritude tem tudo a ver com o nosso programa Então vamos escutar Gil Tobias falando sobre negritude E aí, Gil Tobias, boa tarde Olá, boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao quadro Negritude Comigo, Gil Tobias E hoje nós vamos falar sobre uma árvore muito importante Símbolo da África Nós vamos falar do Baobá Esta matéria foi retirada do canal no Youtube Que se chama Moana África Lá vocês vão encontrar matérias muito interessantes Falando sobre a Mãe África Baobá, imbondeiro ou adansónia digitata A árvore da ancestralidade é um símbolo fundamental nas culturas africanas tradicionais Os velhos baobás de troncos enormes parecem ser testemunhas dos tempos imemoriais Diz a lenda que antes de serem embarcados nos navios negreiros Os escravos eram obrigados a dar dezenas de volta em torno de um imenso baobá Onde deixavam as suas crenças, origens, território, enfim, a sua essência Em seguida, eram batizados Recebiam uma identidade cristã ocidental e enviados para o cativeiro Por isso, o baobá passou a ser chamada de árvore do esquecimento Pois os escravos deixavam ali a memória e a sabedoria Baobá, árvore originária de África, é uma das mais antigas da Terra Com o nome científico da dançónia digitata Devido ao formato da folha, parecida com os dedos da mão É considerada a árvore com o tronco mais largo do mundo Em alguns casos, chega a atingir 20 metros de diâmetro São precisas 100 pessoas adultas de mãos dadas para abraçar o baobá Pode viver até 6 mil anos e a sua semente leva 10 anos a germinar Uma característica do baobá é o tronco oco Onde pode acumular água até 120 mililitros Uma dádiva particularmente importante nos períodos de seca E também para os viajantes Abre-se um buraco no caulo, bebe-se a água e volta a fechar com a própria casca Quando a água seca, o tronco fica oco e passa a servir de abrigo para os animais E casa para as pessoas África Não é à toa que em África os baobás representem a vida São símbolo de fertilidade, cura e abundância É por isso também uma árvore com muitos nomes Olá! 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 E agora nós vamos ouvir um trecho da peça de teatro O Pequeno Príncipe Preto A música se chama Abaobá Abaobá diz que eu sou o Pequeno Príncipe Preto Ela é a grande Abaobá Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta Abaobá Abaobá Sagrada é a árvore que vem pra ensinar Abaobá Trazendo energia pro povo de cá Abaobá Trazendo as lembranças que só devem ficar Guiando o caminho que eu devo trilhar Sua flor me mostrou De onde menos se espera também ao amor Hoje eu vou Caminho sem medo eu sei o que sou Abaobá Abaobá Me ensinou Abaobá Que a força em nós sempre reinou Mostrando os caminhos da vida Menos hoje, muito mais amor Eu sou Abaobá Me ensinou Que a força em nós sempre reinou Mostrando os caminhos da vida Menos hoje, muito mais amor Eu sou Sua flor me mostrou De onde menos se espera também ao amor De onde menos se espera também ao amor Hoje eu vou Caminho sem medo eu sei o que sou Abaobá Me ensinou Que a força em nós sempre reinou Mostrando os caminhos da vida Menos hoje, muito mais amor Menos hoje, muito mais amor Eu sou Abaobá Me ensinou Que a força em nós sempre reinou Mostrando os caminhos da vida Menos hoje, muito mais amor Eu sou Ubuntu Eu sou Hoje, eu sou Ubuntu 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 Eu sei que eu sou Ubuntu 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 Abaobá Diz que eu sou o pequeno príncipe preto Ela é a grande Abaobá Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta Abaobá Sagrada é a árvore que vem pra ensinar Abaobá Trazendo energia pro povo de cá Abaobá Trazendo as lembranças que só devem ficar Guiando o caminho que eu devo trilhar Sua flor Me mostrou De onde menos se espera também ao amor Hoje eu vou Caminho sem medo, eu sei o que sou Abaobá Me ensinou Que a força em nós sempre reinou Mostrando os caminhos da vida Menos hoje, muito mais amor Eu sou Abaobá E assim vou me despedindo de todes Lembrando Toda quinta-feira Temos o quadro Negritude Espero vocês aqui Até lá Tchau, tchau Tenho novidades pra você Que tá nos ouvindo agora Olha só As associações de joalheiros de Pirinópolis Campos Verdes e Cristalina Convidam a população e visitantes Para conhecerem A segunda expo joia da cidade A exposição de joia estará aberta gratuitamente Ao público das 14h às 20h De 25h a 27h de novembro Na pousada dos Pirineus Venha Venha prestigiar essa exposição Olha que legal Uma exposição dessa Onde você vai ter oportunidade de conhecer Artistas joalheiros Não só de Pirinópolis Como mais duas outras cidades Não perca essa oportunidade Se você nunca entrou na pousada dos Pirineus Olha aí a oportunidade de conhecer a pousada dos Pirineus Que já é tão antiga Mas é o primeiro resort dessa cidade Então vale a pena você conhecer A exposição Conhecer os artistas E seus trabalhos E também conhecer a pousada dos Pirineus É isso Aproveitando esse período da consciência negra Aliás, é um período que deve existir sempre na nossa vida Estou aqui com mais uma música Super interessante Que se chama Na Pele Canta Elsa Soares e Pitch Vamos lá? Música 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 Olhe dentro dos meus olhos Olhe bem pra minha cara Você vê que eu vivi muito Você pensa que eu nem vi nada Olhe bem pra essa curva Do meu riso raso e roto Veja essa boca muda Disparçando o desgosto A vida tem sido água Fazendo o caminho Se abrindo em veios e vales Na pele leito de rio A vida tem sido água Fazendo o caminho Se abrindo em veios e vales Se abrindo em veios e vales Na pele leito de rio A vida tem sido água Se abrindo em veios e vales Se abrindo em veios e vales Se abrindo em veios e vales A vida tem sido água Contempli o desenho fundo Dessas minhas jovens rugas Conquistadas a duras penas Entre aventuras e fugaz Observe a parte turma O olhar tentado e atento E essas são marcas externas Imaginem as de dentro A vida tem sido água Fazendo o caminho de resíduos Se abrindo em veios e vales Na pele de resíduos A vida tem sido água Fazendo o caminho de resíduos Se abrindo em veios e vales Na pele de resíduos Acabamos de ouvir a música Na Pele Cantor Elza Soares e Pitty Ah, e aproveitando esse nome Tem um livro chamado Na Minha Pele De Lázaro Ramos Que vale a pena você conhecer Vale a pena você ler Uma dica aí de leitura Legal, né? Na Iguana Banca tem Eu quero falar para vocês Uma coisa muito importante Essa semana eu ganhei de presente De Robertão Um livro catálogo dele Sobre suas artes Que chama Mirabolações A Arte de Brincante De Robertão Muito legal Eu já tive a oportunidade De ver a sua exposição Que foi muito legal Porque ele estava junto Ele foi passando Cada obra dele Ele foi dando a explicação Porque cada obra Tem uma história especial Foi muito bom Essa oportunidade E agora ganhei de presente E eu vou ler aqui para você Uma fala de Cissa Fittipaldi Que foi a pessoa responsável Por montar a exposição dele Lá no Cine Pirineus Muito legal Então fala assim Setembrino Trabalhando a partir Do que está disponível Em seu entorno O artista se defronta Com limitações Que lhe oferecem Os horizontes possíveis De criação Assim surge a linguagem Que a imaginação Pouco a pouco Vai expandindo E impregnando De sentidos Setembrino Um dia foi santo Essa foi a interpretação Dos romeiros Que o viram no caminho Alguns sentaram A seu lado Outros ajoelharam E rezaram Ele nasceu em setembro Me disse Robertão Então tem mais Coisas escritas Depoimentos de Maurício Azeredo Quando ele teve a oportunidade De trabalhar vários anos No seu ateliê E também de Daraina Que junto com a Cissa Fizeram também Um texto muito legal Ele realmente é inspirador E as palavras Soltam rapidamente Quando a gente vê Uma obra Fabulosa Que é essa obra Do Robertão Agora chegou o momento De a gente falar De que? Da radionovela Aí você deve estar falando Assim Ué, mas o que está acontecendo? Não tem mais Material? Não tem mais capítulo? Uhum É isso aí Acabamos de completar A primeira temporada E essa primeira temporada São somente Quatro capítulos Quatro episódios E Vamos escutar O depoimento De Mariângela Que está aqui Para falar Como é que foi A sua participação Na radionovela Pulindo O menino Que quer ser um super-herói Tá certo? Em breve Você terá Surpresas Mas é em breve Por enquanto Vem depoimentos Para que você possa Conhecer A nossa equipe O nosso elenco E agora Vamos escutar Mariângela Falando sobre O trabalho Que ela fez Junto à radionovela Vamos lá Olá Meu nome é Mariângela de Abreu Eu sou atriz E cantora Estou aqui Estou aqui Para falar Para vocês De um projeto No qual Eu participei Durante a pandemia De uma radionovela Que foi produzida Toda em Pirenópolis Goiás Nessa radionovela Eu faço o papel Da Gina Secretária Da doutora Foeb A minha participação Nessa radionovela Foi remota Pois a produção Era lá em Pirenópolis Pessoal Gravando lá em Pirenópolis Goiás E eu moro Em São Paulo Então eu gravei Remotamente O meu personagem E foi muito legal Como experiência De atuação Vamos assim dizer Porque você trabalha Só com a sua emoção Imaginando O ambiente O cenário E os outros personagens Espero que vocês tenham A oportunidade De acompanhar A novela O menino Que queria ser Super herói Até lá Nesse momento Eu gostaria De prestar Uma homenagem A um cantor Compositor Da Jovem Guarda Que nos deixou Que é Erasmo Carlos E tem uma música Que foi muito 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 forte Na sua trajetória Então vamos colocar Sentado À beira da estrada Canta Erasmo Carlos E segue o mantra Eu não posso mais Ficar aqui A esperar Que um dia De repente Você volte Para mim Vejo caminhões E carros Apressados A passar Por mim Tô sentado À beira De um caminho Que não tem Mais fim Meu olhar Se perde Na poeira Dessa estrada Triste Onde a tristeza E a saudade De você Ainda existe Esse sol Que queima No meu rosto O resto De esperança De ao menos Ver de perto Seu olhar Que eu trago Na lembrança Preciso acabar Lá no convício Preciso lembrar Eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas Espinhos dessa chuva Se confundem Com o meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto De esperança Na beira De uma estrada Preciso acabar Logo ao lixo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões Poeira, estrada Tudo, tudo Se confunde Em minha mente Minha sombra Me acompanha E vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira Por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar Logo ao lixo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Acabamos de ouvir Erasmo Carlos cantando a música Sentado à Beira do Caminho. Eu falei da estrada, né? É, porque foram 50 anos de estrada. Então, vale a pena recordar essa grande figura, né? Da jovem guarda, que agora já está na velha guarda, né não? E que Deus ilumine seu caminho e que traga muitas felicidades para aqueles que estão escutando agora Erasmo Carlos. Olha que legal esse presente de Natal que Cláudio Perotto, terapeuta, professor de práticas integrativas de saúde e bem-estar, através da sua empresa Ayurveda Saúde.com, oferece para a nossa comunidade, para você, mulher. É um presente para você. E também abre possibilidades para que em 2023 você já tenha uma profissão. Então, ouça bem esse recado do Cláudio. E boa sorte! Grande oportunidade em Pirinópolis. Se você é mulher de 21 a 41 anos e deseja se profissionalizar dentro da área da saúde e bem-estar, não perca esta oportunidade. Curso gratuito em Pirinópolis. Curso dentro da área de práticas integrativas de saúde e bem-estar. Massagem Ayurveda. Drenagem linfática. Reflexologia dos pés. Shiatsu. Curso gratuito com certificado. Oportunidade de ganho e trabalho imediato. Aprenda uma nova profissão e ganhe dinheiro imediatamente. Se você preenche esses requisitos, mande uma mensagem para WhatsApp. DDD 21-999-667-888. Chegou a hora da gente ouvir as reflexões do Tadeu. Vamos lá, Tadeu. Filosofa aí pra gente. Olá, Vera. Pois é. Vamos filosofar um pouco. Mas mais do que filosofar, eu tô aqui pra trazer dois assuntos que eu acho que são muito pertinentes. Primeiro é que essa semana nós tivemos audiências públicas em relação ao plano diretor que está sendo revisado aqui no nosso município. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a presença massiva da nossa população de Pirinópolis. Participando, ouvindo e buscando entender melhor o que o plano diretor aponta para o nosso território. Também quero destacar que nesse plano diretor eu tive a oportunidade de participar das reuniões comunitárias. Eu percebo que a equipe que está à frente desse processo teve preocupação em de fato ouvir e colocar alguns interesses da população. Interesses que são coletivos. Como, por exemplo, algo que a gente precisa garantir que é a implementação do Parque Municipal do Rio das Almas e também do Córrego do Pratinha. Outra coisa que eu queria destacar é que é natural que num documento construído algumas pessoas não saiam satisfeitas. E é por isso que a gente tem o espaço da democracia, da participação social para buscar transformar o que acreditamos que não ficou bom. Então, fica essa reflexão porque esse plano diretor ele vai para a Câmara dos Vereadores e é muito importante que a comunidade Pirinopolina continue a participar para que os interesses coletivos estejam acima dos interesses privados. Então, aqui eu quero parabenizar novamente a população por estar presente e também eu quero aqui destacar a presença dos vereadores nessa audiência pública. Desde que eu comecei a participar de atividades públicas, principalmente em relação ao plano diretor, nunca a gente via os vereadores presentes. E nessa reunião, nessa audiência pública, eu pude ver muitos dos vereadores. Então, parabenizo aos que estiveram lá no nosso Cine Pirineus. E vamos ficar todos atentos e atentas em relação às próximas discussões e ao que virá. O plano diretor ele apresenta que o município ele tem algumas responsabilidades junto da Câmara de Vereadores de construir alguns planos, alguns códigos para dar uma fortalecida ao que o plano diretor aponta como caminho. E aqui eu não vou entrar no mérito se o plano diretor ele está bom ou ele está ruim. Eu acho que isso é uma reflexão que cada um precisa fazer, ouvindo os diferentes para que a gente consiga chegar num denominador comum. Eu, como eu digo, eu estou satisfeito com um trabalho desenvolvido pela equipe técnica. Mas, com certeza, existem algumas questões que podem e devem ser melhores aperfeiçoadas. Principalmente no texto escrito da Minuta. Então, esse é o ponto que eu queria falar sobre o plano diretor. Mas eu também quero falar que na terça-feira eu fui convidado a participar do lançamento no sexto encontro de educação ambiental do IBAMA. É o lançamento do livro Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Interfaces entre o sistema monitor EA e a experiência do IBAMA. Quem organiza esse livro é a Ampeia, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, em parceria com o IBAMA e com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E, dentro desse livro, eu quero trazer para vocês, a cada dia, a cada programa nosso, um texto para a gente refletir. Então, eu vou trazer o prefácio, que foi escrito pelo Klaus Frey, que diz o seguinte. Vivemos num mundo onde as preocupações são a nota dominante. Com essa frase, inicia o mais recente relatório do Desenvolvimento Humano 2021-2022, lançado em setembro de 2022 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A pandemia de Covid-19, a guerra da Ucrânia e também, abre aspas, temperaturas recordes, incêndios e tempestades. Cada um uma campainha de alarme dos sistemas planetários cada vez mais desequilibrados. Isso está dentro do PNUD de 2022. São consideradas manifestações de um quadro de crises múltiplas. E, como consta no título desse relatório, de tempos incertos e vidas instáveis. O sistema econômico capitalista, baseado nos princípios de crescimento contínuo, maximização do lucro, competitividade, exploração dos recursos humanos e naturais e de consumismo desenfreado, princípios sustentadores de sua continuidade, mostrou-se altamente eficiente e eficaz para nos proporcionar cada vez mais bens, comodidades, avanço tecnológico e, inclusive, aumento de nossa expectativa de vida. No entanto, esses benefícios gerados distribuem-se de forma extremamente desigual nas sociedades e também globalmente, com crescente intensidade a partir do início da propagação global do neoliberalismo. No final da década de 1970. Além disso, aumentaram progressivamente as chamadas externalidades do processo econômico, de tal maneira que hoje enfrentamos não apenas uma crise ecológica, global e climática, mas também uma crise do sistema capitalista. Como consequência, uma crise de legitimidade da democracia liberal, gerando, por sua vez, polarização social e política, aumenta a violência e medo diante do futuro. Porém, resistência vem se formando. Uma menina sueca, a partir de uma greve escolar em favor do clima global, desencadeia um movimento global de ativistas ambientais jovens, desafiando governantes e corporações no mundo todo, sendo seguida por outros movimentos, como Stick to a Rebellion ou Scientist Rebellion, todos eles buscando, com ações inovadoras, criativas e, às vezes perturbadoras, provocar a sociedade e o sistema político-econômico, alertando para uma catástrofe queimática iminente. Isso aconteceu, pois, apesar de todos os avanços da governança ambiental e climática das últimas décadas e das inúmeras rúpulas que se seguiram à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aprovada na Rio 92, os governos têm se mostrado incapazes de tomarem as medidas necessárias para uma efetiva reversão de um processo, o que, sem uma transformação radical, deve, como nos alertam os relatórios periódicos do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, acabar em um colapso do sistema climático global, tornando inabitáveis significativos territórios do mundo. Segundo estimativas científicas recentes, uma das consequências será um aumento dos refugiados ambientais e climáticos no mundo, entre 1 e 1,4 bilhão nos próximos 30 a 40 anos. Nesse contexto de promissoras mudanças socioambientais em curso, mas, concomitantemente, um agravamento da crise ecológica e climática e fortes resistências às tais mudanças por parte dos atores dominantes, que se inserem às expectativas em relação à possível contribuição da educação ambiental, e a, tanto para prover a conscientização ambiental da sociedade, indispensável para tornar políticas ambientais mais competitivas nos processos políticos e eleitorais, como também para tornar a sociedade e os cidadãos protagonistas efetivos da transformação para um mundo mais sustentável. É muito oportuno, neste momento em que vivenciamos um grave desmonte das políticas ambiental e climática no Brasil, a publicação desse livro, que demonstra os esforços contínuos por parte da sociedade civil e de setores do poder público, no caso, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, a Ampeia e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, de manter, apesar de todas as adversidades políticas e econômicas atuais, às questões ambientais e climáticas na agenda do país, preocupados com o meio ambiente e a sustentabilidade para a atual e as futuras gerações. Vejo, portanto, quatro méritos fundamentais dessa coletânea. Primeiro, fundamenta, em termos teórico, metodológicos, a educação ambiental como uma política pública, isto é, trata para além da sua dimensão pedagógica. Segundo, introduz uma ferramenta de análise de políticas de educação ambiental, o Sistema Monitor E.A., uma plataforma tecnológica desenvolvida pela Ampeia e que, por meio de um conjunto de indicadores, permite monitorar e avaliar iniciativas e processos de educação ambiental. Ou seja, além de ser um instrumento de acompanhamento para cada iniciativa específica, permite realizar análises comparativas das experiências cadastradas no sistema, contribuindo para um processo de aprendizagem coletiva sobre avanços e limitações das experiências de educação ambiental. Em terceiro lugar, apresenta uma análise aprofundada e ampla das ricas experiências do IBAMA relacionadas à política institucional de educação ambiental e, nesse contexto, demonstra a aplicabilidade do Sistema de Monitoramento e Avaliação da E.A. em diferentes áreas de atuação da organização, como licenciamento ambiental, geração de energia hidroelétrica, conservação e recuperação ou gestão territorial, entre outros. Além disso, aborda temas mais amplos, transsetoriais, como a própria história institucional do IBAMA e a política de gestão da E.A., com ênfase no monitoramento e na avaliação, como pano de fundo importante para compreender os avanços alcançados e também os constrangimentos que dificultam tais avanços no âmbito do órgão. Um quarto mérito se refere ao claro posicionamento quanto às dimensões político-democrática e ética-moral da educação ambiental, que se expressa na perspectiva político-pedagógica adotada pelo Sema Monitor E.A. e no compromisso adotado pelos autores do livro com a base ético-moral da E.A., ressaltando a necessidade de uma transformação dos valores de competitividade, individualismo e racionalidade, instrumental para valores relacionados à cooperação, solidariedade, inclusão, empoderamento, reflexividade, participação, criatividade e interdisciplinaridade. Essas exigências se apresentam como uma condição fundamental para construir um futuro mais sustentável para o Brasil neste mundo de incertezas, desigualdades e riscos em acelerada transformação. Evidentemente, a educação ambiental precisa se expandir para além de instituições como o IBAMA, cujo papel e missão demandam a plena incorporação de valores socioambientais, perpassando toda a sua estrutura hierárquica. Espero que esse livro encontre muitos leitores engajados nos governos, administrações públicas, organizações da sociedade civil e do setor privado, como também cidadãos comuns, para que se tornem protagonistas da E.A. e para que a educação possa contribuir para fortalecer a agência e encorajar as pessoas de moldar seu próprio futuro, favorecendo a transição a uma sociedade mais sustentável e solidária da qual tanto precisamos. É isso, gente. Pensem sobre isso. Desejo a todos um excelente final de semana e muito obrigado. Nosso programa terminou. Pois é. Tudo que é bom acaba, né? Pois bem, o nosso programa terminou por hoje, mas quinta-feira que vem estaremos juntas outra vez. Cheio de novidades, cheio de música boa e com muita reflexão. Certo? Então, um grande beijo para você que nos ouve e até a próxima semana. Bye! Adeus, adeus. Coep com você. Agradece a sua audiência. Até a semana que vem. Yeah!